Ei, oh, sete, dois, brigador, lo, oh, 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 oh Esse é o tema dos guerreiros, o hino dos guerreiros, pois é negro, dá uma muça a suada, aham, aham Esse é o tema dos guerreiros, oh, 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 medalha no peito, sobrepõe a dor Eu sou o hino dos guerreiros, sou, oh, oh Eu sou brasileiro, mas que vencedor Um hino, uma bravura, tema dos guerreiros Isso é dedicado a todo povo brasileiro Que sonha com justiça, sempre faz o certo Que deseja de verdade a ordem e o progresso Meu Deus, eu peço, Deus abençoa Cada estrela da nossa bandeira representa gente boa É rei guerreiro, peça minha voz e guarde ela até morrer Lembra das mulheres que eu tenho homenagem a você Esse tema dos guerreiros, oh, oh, oh Medalha no peito, se sobrepõe a dor Esse é o hino dos guerreiros, oh, oh Eu sou o brasileiro, mais que vencedor Esse tema dos guerreiros, oh, oh, oh Medalha no peito, se sobrepõe a dor Esse é o hino dos guerreiros, oh, oh Eu sou o brasileiro, mais que vencedor Joga a mão pro alto, festeja e bate mal, mas Deixa aforar o sentimento bom que vem de dentro da alma Só você sabe o que sofreu pra chegar vivo até aqui Tá em pé, tá forte, tem um Deus que gosta de ti Lembre-se do seu passado, isso perceba que o melhor é persistir Fique firme, fique, fique firme Guerreiro que é guerreiro, não se abate com os golpes da vida Guerreiro, junta a força pra bater mais forte ainda Não apenas sobreviva, ou simplesmente exista Pois não seria correto, cuide dos seus negócios O mundo é dos espertos Traço o método